Alô galera, aqui é o Campo da Brascar Vou mostrar pra vocês o quanto que muda o painel da nova cidade quase 2017-2018 Primeiro você tira aqui esse painelzinho Tira aqui Depois você puxa aqui com calma pra não quebrar Engato O outro lado Tudo com calma pra não quebrar Aí vem aqui, tem só outra moldurazinha aqui Você vai puxar ela aqui com calma E aí o Zé, já? Depois é só tirar esses quatro palafinhos aqui Fechou? É isso aí galera Mais um vídeo aí pra vocês Valeu